Senador, quais as prioridades na sua avaliação, expectativas para 2018, ano eleitoral, mas um ano que dá para votar muita coisa, né? É verdade, esse ano promete muito. Eu acho que 2018, embora seja um ano eleitoral e o Senado fica um pouco desativado em função das campanhas nos estados, nós vamos retomar os trabalhos importantes. O primeiro dele é a reforma da Previdência Social, que é a prioridade absoluta para realmente a Presidência da República e para o país, sem a qual é difícil viabilizar economicamente. Por outro lado, importante também é a retomada de alguns projetos que estavam pendentes. Por exemplo, amanhã vou relatar um projeto na Comissão de Educação, onde eu sou vice-presidente, sobre liberdade religiosa. Já tem na Constituição que todos são livros por crédito, religião, cura, etc. E eu vou, através desse projeto, liberar, na verdade, os adventistas da obrigatoriedade de fazer provas nos sábados, dando como alternativas trabalhos para pesquisa e outros tipos de projetos. Acho que é um projeto, embora polêmico, extremamente importante, que estou devendo isso realmente àqueles que não pregam a doutrina católica, que pregam outras religiões, como o judaísmo, os evangélicos de maneira geral e outras religiões. Por outro lado, também importante é definir o tema segurança pública. Eu acho que nós estamos devendo à população brasileira uma legislação forte que possa neutralizar realmente esses focos graves que comprometem a segurança do país e do cidadão, que é bastante importante. Por outro lado, eu acredito muito que o país vai voltar a retomar o desenvolvimento. Nós tivemos uma queda de inflação, queda de juros, aumento do PIB. Eu estou antevendo um crescimento do PIB de 3% a 3,5%, o que significa a retomada do emprego e da renda. Então, eu estou muito confiante, acredito no país, acredito nessa retomada, acredito realmente que o Senado fará um trabalho muito bom, leis consistentes. Eu mesmo sou também relator do projeto da nova reforma do ensino, reforma do Código Comercial, que é essencial para o país. O anterior é de 1850, época de D. Pedro II. Nós vamos agora reformar o Código Comercial, porque a diversificação que existe no comércio hoje, é necessário que a gente faça reformas profundas, dando segurança jurídica a todos os empresários que querem entrar no comércio. Além disso, nós vamos fazer com que entrem no Código Comercial pontos importantes, como por exemplo, o comércio eletrônico, coisas que não figuravam anteriormente. Então, estou muito confiante e agradeço muito a TV Senado por essa oportunidade. a TV Senado por essa oportunidade.